...távada, você sabe de cavar? Sim. Você tem que respeitar, isso não é... Joel, eu vou tomar cuidado. Ah, não! Que punição dura. Acho que não. Eu vou tomar cuidado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?